Mestre do Disfarce, filme inédito, hoje na sessão da tarde. Falamos mais uma vez ao vivo, direto do Autódromo de Interlagos. Terminou agora há pouco a segunda sessão de treinos livres desta sexta-feira. Primeira na parte da manhã e essa segunda agora na parte da tarde. Uma sessão de treinos bem conturbada, com muitas rodadas, como você vai ver agora. Começou com o Mark Weber, da Williams, que rodou na descida do lago. Mas não foi só ele. Mikael Schumacher, na saída do Laranjinha, foi mais um que foi para fora da pista. Teve também o piloto de teste da Minardi, Durbons, que acabou rodando na saída do mergulho, quase na junção, na chegada para a reta dos boxes. Isso daí mostra que o treino realmente foi movimentado. Foram apenas algumas das rodadas. Teve batida, um treino bastante agitado, que teve como melhor tempo o Alexander Wurz, piloto de teste da McLaren, com 1.12.083. A gente confere todas as informações na nossa programação, em todos os nossos telejornais. Rede Globo, na Fórmula 1. Oferecimento Chevrolet Celta Banco Real Nova Skin Petrobras E Tim Quem será que inventou o abraço? Alguém que se agarrou para não cair? Ou que simplesmente quis cair junto? Que inventou o abraço amigo que dá força? Um abraço apaixonado, que é mais amasso do que abraço. Um abraço de saudade, de partida e de chegada. Ah, são tantos os abraços. E todos tão gostosos. Por isso a Malve faz roupas gostosas como um abraço. Aí, ó, o que todo jovem precisa é de alguém que acredite nele, morô? Por isso, o governo federal criou o ProJovem. Você termina o ensino fundamental, aprende uma profissão, ajuda a sua comunidade e ainda ganha 100 reais por mês. Aí, se você tem de 18 a 24 anos, estudou até a quarta série, mas não concluiu a oitava e não tem carteira assinada, Ligue 0800-642-7777 e inscreva-se no ProJovem. Brasil, o país de todos. Bem! Compre bem e enche o carrinho com tudo que você precisa e pagar barato. Linguiça Calabresa Depumada Estrela, 3,49. A chocolatada em pó Nescau, apenas 2,79. Bem no Compre Bem e compre mais. Juventude é um tempo de incertezas, mas é também tempo de liberdade para escolher, para apostar em nossas decisões e esculpir o próprio futuro. Quem é que não quer conquistar a excelência e se juntar aos mais de 100 mil vencedores? Porque para romper os limites é preciso ser um MC. Sem dúvida. Só existe uma maneira de se conhecer bem um homem. Mergulhando nas suas fantasias. Uma vida perdida. Várias descobertas. Sal de prata. Em exibição nos cinemas. Ô, Vigote, manda um Guaraná Guate normal e um light aí pra gente. Valeu, hein? Eu já avisei, mas tem gente que não escuta. O sabor dencioso do Guaraná Guate pode causar efeitos colaterais. Saque cardíaco. Dificuldade de locomoção. Cegueira temporária. Calafrios. E mania de perseguição. Agora é você que decide se vai correr o risco ou não. Ai, que linda. O sabor do Guaraná Guate pega em você. Abra a cabeça. Guaraná é caute. Últimos dias da grande liquidação, War Tennis, com descontos de até 50%. Nike Electron de 149 por 79,90. Reebok Alpha DMX de 319 por 159,90. Shoppings Ibirapuera, Paulista, Morumbi e filiais. Batom, agora na versão tablete, com vários batons grudadinhos pra você dividir com a sua galera. Cumpre batom. Em outubro, o Brasil vai tomar uma decisão sobre o seu futuro. E essa decisão vai sair de um lugar muito importante. Vem, filho. No dia do referendo, o seu voto vai ser decisivo. Referendo sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munição. Você decide. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti